O estado de saúde de Marcelino é grave. Ele piorou. O coraçãozinho dele tá batendo mais fraco, ele tá com dificuldade de respirar. E Gilda vai aproveitar esse momento difícil. O doutor Galante não vai resistir ao seu ombro amigo uma hora dessas. Para tentar se aproximar de Orlando. Se vocês precisarem da minha ajuda, qualquer coisa, por favor, contem comigo. Hoje, Amor Perfeito. Amor Perfeito.